O que é isso? Eu sou pequeno e nem pouquinha Eu faço ciência, derrubei golias Cê tá ligado? É rapaz, olha pra mim No sapatinho, meu mano E eu decreto o teu fim Cê tá ligado? Mano, se passei a lógica Braco é satânico Igual igreja católica Cê tá ligado? Tipo a sua retórica Cê tá ligado? Não, é igreja gotica Cê tá ligado? Mano, olha só, é gotica Te enfoco na tua própria árvore genealógica Meu Deus! Cê é louco? Adolf Hitler sorri no inferno E eu acho que tem... Tem resposta do outro lado E eu acho que tem uma voz Vai que vai! Eu vou mostrar parceiro Tu é Zé Mané Eu tô sem sorte Da hora, mano Eu só ponto com a minha fé Cê entendeu que a verdade Já vai na cara Porque o bagulho é louco, mano E eu já trouxe a rima rara Cê falou que é piquenique Tu é Zé Mané Parece mesmo um pintor de rodapé Cê entendeu o que eu vou falar Só que o bagulho é louco, mano E esse cara eu vou gastar Tá me encarando Olha só que cara feia Parece homem-aranha E no curso eu já entra teia Cê entendeu o que eu vou falar O bagulho é louco, mano É pesadão Eu já vou encostar Terminou, volta E hoje na voz Vai que vai! O bagulho é louco, mano Cê é deprimente Eu vou puxar fundamento, mano Só pra entrar na sua mente Cê não entendeu o rap e a raiz Puxar o do meu pai E eu lembrei que foi o Malcom X E eu fazia o rap na sagacidade Minha localidade Eu quero logo me assinar Que cê não entendeu o que é Piracicaba Te mandei pro Hospital Humano E o soro acaba Cê entendeu o pique mal no sabotage Eu jogo só pra caça no Rio Cê parou na margem Só que cê mano é vacilão Não tô travado, mas lendo Manda de fissão Tem eles passando pro lado O braço na voz Vai que vai! Cê não sou fano Ei, ei, ei Ai meu mano, olha só Isso é causa e efeito Eu sou satânico igual os velhos Que talha de crento E ai? Cê tá ligado? Olha só, evolui Se o braço aqui, mano É mais valor do que marfim Rafa, tu tem que entender Olha só qual é Não sou pintor de rodapé Vou te falar Cê tá ligado, mano? Não é rodapé Mas hoje essa aqui é minha roda E hoje é que cê vai rodar Ai! Cê tá ligado, mano, até amanhã Cê tá ligado, mano Igual mafim, igual gudão Cê tá ligado, mano Eu sou capaço Eu sou pago picasse Eu a capoça é igual Acabo com o meu maço Seu... Caralho! Minha mamãe do céu Que agressividade é essa, meu jovem? O maço dele foi quase Quase que só um H no meio Ai, que... Ui! What's up, bro? Acusações fortes Aí! Foi eu que falei O que ele falou? Eu também achei Mas não foi Foi maço! Foi maço! Vai ser for também, né? Mas eu sou 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 Aê! Pela ordem Barulho para Yoshi Barulho para a Praico Barulho para a Praico Barulho para a Praico